A CIDADE NO BRASIL 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 essa que são as batalhas mais as batalhas mais quente hoje teremos aqui o abdur king aka o rei leão é assim sem mais delongas eu vou chamar aqui o abdur king e o seu oponente de lembrar aqui para a segunda fase ou seja para as semifinais passaram quatro MCs que os quatro estarão aqui para entrevista vou chamar o abdur king e o venha MC man come on man vamos lá vamos lá oh oh é assim é assim vamos lá vamos trabalhar é assim é assim é assim é assim é assim man é assim É o Abdul King, rei leão. Conheces-me? É o insignificante, disse. Mas não estou a ouvir, mas não estou a ouvir. É o insignificante, não conheço. De lembrar que esse é o Abdul King, é que é o rei leão. Simba! Acho que para chegar cá, teve que destruir mesmo, teve que massacrar o rei do improviso. Disse não conheces-me. É o antiguidade? É, velho MC. Sim, sim. Conheces-me? Sim, como posso dizer? É o rei Simba, é para os bonecos. Ah, gente, vocês viram aquele boneco aí? Isso é boneco, é assim, é assim. Está a acontecer a todo jeito, é assim. Estamos aqui, entre os MCs, deixa lá tirar o seu ponto. De lembrar que estamos em Moçambique, estamos em Moçambique, estamos em Moçambique. No torneio provincial de batalhas líricas verbais, potencial dos gigantes do B320. Isso está a suportar a quarentena e vamos terminar, estamos hot, é assim. De lembrar, de lembrar, de lembrar que esses dois são oponentes, são os MCs que estão a concorrer para a final. Então, é muito sangramento, é assim. Veja MC, veja MC. Veja MC. E me diz o que foi, o que foi, o que foi aquilo que aconteceu com o Mr. Suicida. Sim. Em questão do Mr. Suicida, era o MC que me fugiu pela primeira vez, nas nossas ligas, lá em baixo, lá. Me fugiu, mas eu sabia que algum dia ele ia apanhar, porque eu sou armadilha de apanhar. Ok, ok. A armadilha é sempre, quando você põe sua armadilha, não mesmo demorando, mas algum dia sempre vai pegar. Eu já sabia que ia lhe pegar. Por isso ultimamente, quando chegou a oportunidade, eu não tinha que lhe deixar escapar. Que não é você, só veio marcar a presença, alinhar, pegar o gajo e esticar. Eu já tinha falado para ele, que você não vai escapar. Assim como me fugiu, assim já não tem como me fugir. Oh shit. Isso é de lembrar que eles estavam a se procurar. Man. A oportunidade faz o ladrão. Fugiu uma vez. Acararam o gajo. Chamboquearam. Colocaram noutra fa... Faca, man. É assim. Simba. Rei Leão. Simba, Simba. O que foi aquele estrago que aconteceu com o Rei do Improviso? O que foi aquilo, man? Hum? Não, aquilo aí era só para impor respeito, senhor. Só para o gajo saber, o fato de nós ter saído do mesmo local, não significava que ele podia competir comigo, já. Hum? Era só para impor respeito, senhor. O nigga já está no lugar dele, onde ele não deveria ter saído, para me enfrentar. Infelizmente, ele teve o que mereceu. Oh shit. É assim. O Rei do Improviso, que saiu do mesmo local com ele, ele não queria nada. Ele só queria impor respeito. Ele é o Rei Leão, man. Essa merda é para o Rei do Improviso. Ele só queria impor respeito. Agora, resta-lhe saber, se este respeito vai continuar, se... é assim. Ele quer respeito. Ele quer respeito. E este MC, o que está procurando? Ele somente queria dar o que já estava a acontecer. O MC fugiu, ele engatou, matou. O MC veio do lado dele, agarrou e impôs respeito. Vamos lá. Respeito. É assim. Não estou a agitar, men. Vocês estão a ouvir aqui? Estão a ouvir? Não estou a agitar. É assim. Vamos ver assim. Respeito. Vê-se vingança. Ele quer respeito, ele quer se vingar. A vingança é um prato que se come frio. Respeito, a gente busca e impõe. A punho de aço, men. É assim. O que vai acontecer com esse negamento? Hum... O que vai acontecer com ele? Está com medo, gajo? Medo de quem? Se é teu rei, fala. A gente põe coroa e você fica aqui, men. Está com medo de... Eu já disse. É para os bonecos. Tá bom. O que vai acontecer com esse boneco? Esse boneco aqui... Ele vai estar no lugar dele. O lugar dele é onde? Onde ele não deveria chegar. Então, ele vai revoltar. Eu, como disse, o King da PM, se não me lembro, ele disse que veio oficializar a abertura da liga. Mas eu venho fechar. King da PM, King da PM, deixa eu lembrar. Ah, King da PM, aquele que mataram com o Ginho MC. O Ginho, aquele ali. Ah, ok, ok, ok. Ele disse que vinha oficializar a abertura da liga. Ok. Então, eu venho finalizar, porque este aqui é o final. Ok, ok. Este é o final. Abdul King é assim? É assim. Eu não disse nada. Ele disse que você é boneco. 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 Que quer dizer que aqui, assim, estão te montando. Você é boneco. Silencio, mano. Você é boneco. Boneco. Ele é que diz que você é boneco. Ele não vem batalhar. Ele vem te dar carolos. Ele vem te tirar do... Men, ele vem... Mas o que vai acontecer com esse teu chefe aqui? É insignificante. Ele não sabe o que fala. Ele diz que quer vir colocar fim. Só que eu sou um tipo de gajo. E pra mim, onde a estrada termina, eu continuo aí mesmo. Ele está vindo por fim. Mas não vai conseguir, porque eu vou continuar a partir do final dele. Esse fim que ele está vindo, está por fim pra carreira dele mesmo, não pra mim. O que vai conseguir? O que vai conseguir? É assim. É assim. É assim. É assim. Isso é luta, mano. É assim. Eu, antes dos MCs entrarem pra cá, eu tive que pedir pra eles assinarem um memorando que obriga os MCs a não se atacarem fisicamente cá. A não se atacarem. Por isso, essa paciência... Estão se a segurar esses MCs. Estão se a segurar. Porque eu já estou a ver aqui outro... Até estava cruzado a braça. Tipo, esse é o voo. Hum? Mas é assim. É assim. É assim. Isso eles vão levar pra arena, mano. Vão levar pra arena. Então, você aí em casa. Você aí em casa que acaba de chegar. Este é o Abdul King. Rei Leão. Este é a antiguidade. Veio MC. Veio MC. Então, quem quiser apostar nessa batalha, aposte também. Então é que os MCs não se rendem, não se gostam. Os MCs. Os MCs vão desarmar. Quando será essa batalha? Domingo próximo. Dia 12. Dia 12. Dia 12. Domingo. Dia 12 pelas 15 horas. Fica atento. Nesta aqui é a primeira televisão. A primeira TV. Online em Manica. Líder em visualizações. Na audi... Oh, shit, men. Está... Primeira TV online em Manica. Líder em visualizações e audiências na qualidade certa. Fique atento, men. Fique atento. Faça uma aposta, men. Tem investidores aí? Pauline. Hora, man. Abdul King. É assim. Quer dizer que... Já estás a garantir a final? Já está a garantir. Eu sou para sofrer a grande briga�ada. A final está a garantir. Vocês ouviram, vocês ouviram, vocês ouviram, se SMC perder, nós vamos chamar para uma entrevista, e não queremos essa merda de andar a perder, que é refugir aqui, não é para crianças aqui, não é para crianças aqui, não é para crianças, não é para crianças, não é para crianças, não é assim, velho MC, esse mano já ganhou, então dá a fazer o que é que você? Olha, eu tenho vindo a matar putos, e ainda eu não vou deixar essa lema, essa lema de Vitória sempre está me seguir, como ele diz que a estrada tem onde termina, mas a minha estrada não termina, eu estou a dar continuidade, onde a estrada termina em casa dele, mas eu atrapasso até atrás da casa, para bazar. Ok, 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 de lembrar que o velho MC é estrangeiro, de lembrar, de lembrar que o velho MC, de lembrar que o velho MC, esse nega, esse nega tem, tem o sotaque do MC que está brincando com o nosso taco lá no Maputo, lá, lá MC, esse, esse, esse viveu com estrangeiro, por isso, o tuga do gajo é terrível, mas é assim, o importante ficou, o importante ficou, esse gajo, resumindo, 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 na gramática verbal, ele está tentando dizer que esse MC está a se enganar, isso vai acontecer, é assim, o Abdul King, vezes, velho MC, velho MC, vezes Abdul King, essas são potências que estão a representar a província de Manica, no potencial dos gigantes B320, de lembrar que, a primeira potência que irá levar, este título de potência provincial, será o MC indiscutível, será o MC que vai levar prêmio, certificado, que oficializa o MC, como o melhor MC, cada província, nós lançamos o concurso, lançamos as inscrições, não há aquilo de dizer, não, eu sou bom, porque não participei da primeira temporada, quem está aqui, é porque todos estão aqui, e são bons, e quem está aqui, é porque veio participar, o MC que levar esse título, ele é a majestade, é a majestade, na província de Manica, o MC fica com isso, o Abdul King tem o seu Facebook, o velho MC também tem o Instagram, siga os negros, vamos tornar esses MCs populares, vamos ficar atentos, dizer aqui, hoje não estamos para muito papo, vou pedir últimas considerações, porque eu preciso ouvir os outros MCs, porque eu estou ansioso para ver o MC, que educou o King da PM, deu chapadas no tipo de criança, aquilo é da chapada, Isso não foiànhât, isso não foi traipse, isso não foi desくamento, isso aqui é uma história, isso não foi abertidade, no meio, não foi desarmouamento, aqui é dahulh!? Tem que pagar... Jadi MC... Podeぇ MC, Yeah, Deixe lá ficar um, 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 um piece one for life, pra todos os tais pais, Para todos os tais pais, Mim, Acariño aos tais pais, Yeah, Gavin, velho MC, dizendo que nesta batalla, garanteram três jazeros, Ele não disse nada Ele deu o Deu tudo Ele é o velho MC Velho, a antiguidade de arte, fatos Coisas antigas, que já tem mais experiências Mais vividas que qualquer outro MC Uma casa toda junta 3-0 Segundo ele Abdur King Tens muitas fãs O que eu admiro em ti, Abdur, é assim O que eu admiro em ti É que você não está a cativar somente os MCs Está a cativar as pitas, mano É necessário Está a cativar as pitas Então é assim, o Abdur King O que tens a dizer para as tuas fãs Esse nega está a destruir corações Está a destruir corações Vamos fazer assim Em todas as batalhas que a Liga tem Em portas fechadas, eu recebo Recebo ofertas Em portas fechadas, eu recebo ofertas De meninas Mulheres Não estou a falar mulheres Mulherão, pá Mulherão Eu dou 3 mil medicais Eu dou 2 mil medicais Eu dou mil medicais Somente quero entrar para ver o Abdur King Não são famílias Somente são pessoas Eu não sei o que esse MC tem Além de barras Ele está destruindo Abdur O que você deixa para os teus fãs? Para os meus fãs Em geral Eu sou para aguardar Farei uma boa batalha com o velho MC Só venho cumprir o calendário Quanto às miúdas Agradecer pelo suporte e tudo Pelo apoio que tem me dado Mandar um beijo para todos vocês E também Mandar um beijo para minha futura namorada Ainda não existe Mas já desisti Oh shit Pode ser uma das fãs também E também Para fechar Mandar um saludo Para meu primo Que sempre está acompanhando As batalhas da liga Não são minhas Todas as batalhas Tudo que é postado lá no canal Para o meu primo Mohamed Mandar um saludo para o gajo O resto Só dia 12 Oh shit É assim Posso ser uma das fãs É assim É assim É assim É assim É assim Salud Três vezes aqui O vosso boy Kingdew Anda turma Legendária É que eu engenheiro De rebuana Seguida por enfim B320 Estamos a inovar Essa cena O imperador das ruas Fique ligado Potencial dos gigantes B320 Salud Potencial dos gigantes B320 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri